Fala galera, aqui é o Rubideus e aqui estarei explicando sobre como funciona o set de Elianod, que com toda certeza é o set mais forte do jogo a se fazer atualmente. Música 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 Então, nisso aí, muita gente deve estar falando, ah, como eu sou um personagem físico, eu vou fazer um conjunto desse de Elianod. Música 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 O polvinho vai amolecendo, né? E o lado ruim disso é que o set não pode ser passado pelo banco compartilhado. Ou seja, apenas o seu personagem principal é poder usufruir desses bônus monstruosos. Porque, convenhamos, se você montar um set específico desse, perfeitinho, poder distribuir ele pela conta inteira ia ser uma coisa bem injusta, né? Igualmente a Type Void. Então, foi uma boa sacada da Kog esse tipo de coisa, na minha opinião, né? Bem, o tutorial foi esse. Dúvidas e sugestões? Deixe o seu comentário aí. Se você é novo no canal aí, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações aí. Além de mostrar para os seus amigos que estão querendo formar esse set aí, né? Porque é bom espalhar esse tipo de tutorial para o povo aprender e assim a economia do jogo rola de maneira melhor, né? E pode ser um pouco complicado entender como é que funciona ele, mas garanto que com um tempinho aí todo mundo vai entender e todo mundo vai querer fazer ele aí. E é isso aí. Não se esquece de deixar o like aí, hein? E então é isso aí, gente. Falou, valeu e até a próxima.